O filho do presidente Lula, Luiz Cláudio da Silva, filho mais novo do presidente, afirma nesta terça-feira em suas redes sociais que a cadeirada foi pouco, se referindo ao episódio envolvendo os candidatos à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena do PSDB e Pablo Massal do PRTB. Além da mensagem no Instagram, o empresário também compartilhou em seus stories um meme sobre o ataque de Datena no debate promovido pela TV Cultura no último domingo, dia 15. Aspas. Datena jogou uma cadeira porque se fosse um banco, o Massal roubava, diz a publicação. O filho do presidente também incluiu a música Porrada do Grupo Titãs para complementar a mensagem. Datena até, andou dizendo nesta segunda-feira, que espera ter realizado o desejo de muitos brasileiros por ele ter dado a cadeirada no Pablo Massal. Bom, a polícia de São Paulo abriu um inquérito para investigar o caso como lesão corporal. A defesa de Datena também disse que entrou com processo contra Pablo Massal por difamação caluniosa. Massal disse que se fosse um pobre, estaria atrás das grades nesta segunda-feira, ou talvez se fosse ele que tivesse agredido o Datena, a reação da mídia estaria sendo outra.